Larissa, Paula, Elayne, Juliane e Letícia. Elas usaram a tecnologia para falar de temas super delicados, mas que são cada vez mais comuns entre os jovens no Brasil. A ansiedade e a crise do pânico. Alunas do ENAVE, escola que forma jovens para a economia digital e criativa no Rio de Janeiro, as meninas usaram todo o tempo possível, mais de 10 horas por dia, para criar o aplicativo, batizado de Love Peels. A mão na massa começou com um trabalho de pesquisa, que obteve mais de 2 mil respostas. A segunda etapa foi pensar a construção do aplicativo e qual a melhor linguagem a ser adotada. Qual foi o trabalho de pesquisa para o desenvolvimento do aplicativo? Tudo veio através de que a gente estuda, passa em uma escola em 10 horas por dia, e muitas pessoas aqui mesmo sofrem disso. Aí, como teve uma aluna que tem pais psicólogos, nós decidimos falar sobre ansiedade, um jeito de controlar a ansiedade. Aí, depois que nós tivemos essa ideia, nós resolvemos fazer uma pesquisa no Google. Aí, fizemos um formulário, distribuímos para saber quantas pessoas sofrem de ansiedade. E obtivemos 2.920 respostas. Pessoas que sofrem de ansiedade constantemente. Aí, a partir disso, nós pensamos, especialmente para jovens, uma forma de controlar a ansiedade deles, sem que atrapalhe. Como é que vocês chegaram a essa conclusão que ansiedade era um tema para ser colocado? O Brasil é um dos países que mais possui ansiedade no mundo, e ultimamente está muito falado. Então, esse foi o objetivo. E jovens são os principais afetados pela doença. Da teoria para a prática, como é que você pensou o design desse aplicativo? Bom, primeiramente, a gente pensou em usar a psicologia das cores, para que causasse mais conforto para o usuário do aplicativo. E também nós evitamos colocar muito texto, porque uma pessoa ansiosa também não vai ficar lendo muito texto. Então, a gente tentou deixar tudo mais fofinho, e calma. O que você achou do resultado final? Você quer seguir nesse mercado de trabalho? Na verdade, eu quero fazer animação, mas... Bom, é uma área que eu gosto também. O Love Peels participou do Technovation Challenge, uma competição internacional realizada em São Paulo. O aplicativo terminou em quarto lugar, e as meninas não ficaram com o prêmio, uma ida ao Vale do Silício, nos Estados Unidos. É motivo de desistir? Jamais sustentam Juliana e Letícia, que foram taxativas. Programar e fazer aplicativo é, sim, coisa de menina. Vocês participaram de uma competição. Como é que foi participar desta competição, e vocês ficaram em quarto lugar? Vocês não vão ao Vale do Silício esse ano. Vocês estão pensando em desistir? Ah, principalmente não, né? Porque essa competição foi uma primeira experiência. Então, a gente adquirindo essa experiência, já consegue um preparatório para o ano que vem. Para a gente realmente continuar essa ideia, porque a gente gostou muito dessa ideia. E a gente se engajou muito. Então, continuar ela vai ser um orgulho para a gente. É uma coisa que a gente ama. Quando vocês fizeram o aplicativo, que foi quando vocês chegaram à ideia, vamos falar de ansiedade, esse assunto mexe com vocês? Sim. Um dos membros do nosso grupo sofre de ansiedade. Por exemplo, meu pai sofre de ansiedade. Tem muitas pessoas ao nosso redor que sofrem com esse problema. Qual foi o papel da escola? Para vocês chegarem a esse aplicativo. Vocês querem fazer novos aplicativos? Sim, nós pretendemos produzir mais coisas no futuro. E o papel da escola, a gente teve bastante ajuda dos nossos professores, tanto os de programação, quanto os de multimídia, que vieram o tempo todo dando dicas sobre a ideia e mostrando outros aplicativos parecidos para a gente poder chegar a um diferencial. Estudar programação é legal? Ah, é ótimo. Sempre foi bom. É um desafio para cada um. E mostrar que a gente pode, né? A gente vai conseguir entrar nesse mundo, principalmente como mulheres. Aplicativo é coisa de menina? Óbvio. É para todo mundo. É para todo mundo. Aplicativo é para todo mundo. O Love Pills foi criado para a competição internacional, mas acabou ganhando vida própria e um plano de negócios. O que vem agora para vocês? Vocês vão querer ganhar dinheiro com esse aplicativo? Então, para a gente, ganhar dinheiro com o aplicativo, uma monetização, foi uma consequência. O próprio desafio, ele pede o plano de negócios, que também exige uma monetização. Então, a gente também percebeu, a partir disso, que a gente precisava, sim, ter um plano de como iria voltar para a gente para continuar fluindo com o aplicativo. E a gente não vai parar agora, a gente ainda tem mais um ano para poder participar, a gente quer melhorar o aplicativo, porque recebemos críticas, mas também elogios, então a gente quer aproveitar essas críticas para construir e não levar isso apenas como projeto do NAVE ou só como projeto Tecnovation, um aplicativo que funcione realmente. Porque o objetivo de ajudar pessoas não é só para ganhar o concurso, sim, concluir esse objetivo. Vocês querem ir para o Vale do Silício? Então, a gente estava empolgada, o objetivo de chegar lá também, mas não chegamos e isso também não diminui nosso esforço ou a qualidade do aplicativo. Ano que vem, a gente vai estar novamente, indo e querendo conseguir chegar lá, mas caso não aconteça, a gente vai investir de outras maneiras no projeto, porque também teve outros projetos que fazem sucesso e que não foram reconhecidos de primeira e depois conseguiram. Qual é o papel da tecnologia para incentivar aos jovens a estudar, a discutir temas tão sensíveis como no caso síndrome do pânico, ansiedade, suicídio e depressão? O papel da tecnologia é fundamental, a gente vive uma vida totalmente conectada e é muito curioso que a gente fica mais ansioso por causa do feedback que a tecnologia te dá o tempo inteiro, quando você está conectado e a gente tem que pegar isso e transformar em uma coisa positiva. Usar a tecnologia para o bem, esse é o mote dos dois cursos, tanto de programação quanto de multimídia, multimídia na questão de você fazer a arte no computador e a programação onde você estruturar os aplicativos. Então, é fundamental que a gente pegue esses temas, que a gente trabalha com tecnologia e tangencialmente a gente pode ensinar qualquer coisa através disso. e principalmente a gente, que não importa o que o aluno faça, que ele use a tecnologia para o bem, para melhorar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais saudável, e não menos saudável. O curioso é que essa competição é voltada para meninas e tem pouca mulher fazendo tecnologia hoje no Brasil. Como é que vocês conseguem trabalhar aqui no ENAVE com essa questão das meninas, das meninas se interessarem pela tecnologia? Então, o ENAVE é uma escola de inclusão, então, mais do que nunca, ter as mulheres nesse papel principal se faz necessário aqui na escola. E tratar de um tema tão peculiar quanto tecnologia e uma escola que faz games, que produz engajamento, que tem inclusão social, eu acho que é fundamental. A gente casou os pares, são projetos que a gente trabalha aqui tangenciais, lógico, mas é incrível para a gente ter as meninas na frente comandando esses projetos. Para a gente é uma honra e a gente não faz mais nada do que replicar isso para as outras escolas. A gente almeja mesmo que isso seja, de fato, uma regra, não uma exceção, como a gente vê hoje no mercado. E aí E aí Obrigado.